Cotações Olá, seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio para Cato Rural. Nesta edição você vai conferir as cotações com fechamento em 2 de fevereiro. Mas antes eu quero agradecer a sua atenção e pedir para que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais. Nos grupos do WhatsApp, lista de transmissão, Facebook, no story do seu Instagram, enfim, aonde você achar melhor, tá bom? Nós vamos agradecer muito pela sua colaboração, compartilhando conhecimento com seus amigos, com seus conhecidos das suas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, também estamos em podcast. Se você preferir, pode cadastrar o seu e-mail em nosso site paracatural.com, onde você também acompanha as cotações do dólar em tempo real. E por falar em dólar, com fechamento em 2 de fevereiro, R$ 5,36,70, redução no dia de 1,2%. Soja, 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 168,47, apesar da leve redução no dia, ainda acumula positivo neste mês em 0,1%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 152,54, variação positiva no dia, acumulado do mês em 0,95% positivo. Milho, 60 quilos em São Paulo, R$ 83,03. Redução no dia de 1,1%, acumulado no mês negativo em 0,37%. Feijão, negócios reportados. Em Minas Gerais, Carioca, 60 quilos, R$ 260,310 e no Paraná, R$ 225,290. Já o preto no Paraná, R$ 60,280. Arroz em casca no Rio Grande do Sul, R$ 50,88,80. Redução acumulada no mês, 0,43%. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, R$ 669,70. Apesar da redução de 0,37% no dia, o acumulado do mês é de 1,73% em positivo. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1,487,44. Redução no dia, 0,06%. Acumulado positivo em 0,7%. Boi gordo, arroba em São Paulo, R$ 301,05, acumulado do mês em positivo, 0,4%. Vaca gorda em Urucuia, Minas Gerais, R$ 273,00 a arroba. Já em Paracatu, para 30 dias, R$ 280,00. Também em Paracatu, Minas Gerais, arroba do boi gordo para 30 dias, R$ 295,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.701,58. Positivo no dia, 0,96%. No mês, acumula alta de 1,01%. Frango congelado quilo em São Paulo, R$ 5,90. Acumulado no mês, em mais 0,17%. Suíno vivo quilo em Minas, R$ 5,99. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, variando de R$ 7,85 a R$ 9,50 o quilo. Ovos granja vermelho extra, 30 dúzias, no Ceasa Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 125,00. Valor de referência do leite padrão em Minas Gerais, a ser pago em fevereiro, R$ 1,66,44. Continue conosco nas nossas plataformas e você pode acompanhar análise de mercado agropecuário. Nós temos informações sobre a nova lei do agro, sobre doenças, pragas em culturas e em animais. Diversos assuntos para você ficar muito bem informado com o seu jornal Paracatu Rural. Muito obrigado pela sua atenção e compartilhe aí nas suas redes sociais. Deus te abençoe, valeu! Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.